Estamos aqui no ginásio do Oliva Lavarda nesta tarde e noite de terça-feira A movimentação e as meninas fazendo o seu trabalho também com o que diz respeito aí As competições e assim por exemplo se mantendo em forma né Então tá né Lavardinha E aí daqui a pouco tem o Interbairros mas estamos aqui né O Lacerda aqui ao lado, o Renan por aí Trabalhando, visando aí fora de quatro também Acertos e conjunturas como se diz né Lavardinha Tentando contratar e assim por diante Esse é o momento aí do Pato Mas focar o jogo do próximo sábado aí, do próximo do Liga Lavardinha Boa noite Boa noite, isso mesmo É um momento aí especial para todos nós, para o Branquenses Para o Pato Finsal Segunda final consecutiva de Liga Nacional Em três anos um título e duas finais Então é um momento único aí na história das equipas do Paraná É um motivo de muito orgulho, muito feliz Mas a gente sabe que tem uma longa jornada aí até o fim dessa Liga Então eu acho que temos plenas condições aí de buscar o bicampeonato Acreditamos, sonhamos com isso, mas temos que trabalhar bastante Para se preparar muito bem, para enfrentar nada mais, nada menos que tricampeão mundial Magno Sorocaba, uma equipe que sua história fala por si Então acho que todo cuidado é pouco, toda preparação é pouca Vamos se preparar muito bem para que a gente possa realmente chegar na final 100% Em condições de brigar pelo título Verdade, bom, outro assunto, está sendo feito E é normal que isso aconteça, né, nas redes sociais aí Uma vaquinha, digamos assim, né, para o time Dar uma, como é que você diz, uma reforçada aí no card dos jogadores Isso o Pato sabe, pode ser feito, né, Lavar? Com certeza, na verdade é assim, né, Vireno A gente trabalha sempre pensando em dar todas as condições, né Para que todos os atletas tenham todas as condições para trabalhar Para ter tudo em dia, né E o Pato acho que é referência não só no Estado, mas no Brasil Uma equipe aí sadia financeiramente, né Com umas excelentes condições Eu acho que poucas equipes têm o que nós temos em Pato Branco hoje E podem falar bem ou mal, mas é o que acontece O Pato é referência, sim, né E a gente se preocupa em dar todas as condições Então surgiram algumas ideias, né Diante do conselho de nós criarmos mais uma situação aí para a gente Independente do resultado, que a gente pudesse dar uma premiação Melhor ainda para os atletas do que os patrocinadores Do que a diretoria está preparando, né Para que a gente realmente valorize o trabalho de todos eles, né Isso acontece em várias modalidades do futebol, né Então acho que a gente vem trabalhando no sentido O que a gente pensou, né Que os torcedores, aqueles que compactuam com a nossa ideia E acham bacana, que possam contribuir também Não é obrigatório, ninguém exige nada de ninguém É uma coisa que tem que sair da pessoa, né Não, eu quero ajudar, eu quero contribuir Claro que tem muitas pessoas que não pensam da mesma maneira Mas a gente sempre pensa muito no Pato Branco Então as críticas são normais, né A gente vem sofrendo algumas, né Mas muita gente, pelo contrário, elogiando muito e ajudando Já tivemos muitos patrocínios, muitos apoios aí já recebidos Para esse intento Então a gente torce para que dê tudo certo Assim como o jogo da final Então a gente brigou muito, trabalhou muito, né Para que tudo conheça da melhor maneira possível E a gente está aí, né Único time da história campeão da Liga Nacional Único time da atualidade do futsal paranaense campeão na Taça Brasil Único time da atualidade do Paraná campeão da Liga Sul Então é bastante coisa, né E os títulos e todo esse momento nosso As incomodam muitas pessoas, incomodam muita gente Mas a gente faz isso porque a gente trabalha direito A gente trabalha com muita seriedade Nós temos um conselho, uma diretoria muito atuante Nós temos patrocinadores que ajudam a gerir o clube E isso faz toda a diferença Mas a gente sempre solicita e pede apoio do nosso torcedor Que também é incansável em ajudar a equipe Então é um momento único para nós, né Como eu falei, a vaquinha é uma ideia que surgiu Algumas pessoas não acharam legal, outras sim Mas a gente tem que trabalhar, né, Vinícius? A gente tem que procurar o melhor para o clube E a gente quer, sim, tentar dar uma condição melhor Para valorizar o trabalho que foi feito pela Comissão Técnica e Atletas Que não é fácil chegar em duas finais de liga E a gente trabalhou muito para isso E a gente espera e entenda que o torcedor também tenha suas opiniões As suas opiniões E também que torça para que ele possa contribuir ou não Mas que ele venha e continue torcendo pelo clube Então, sim, são situações que é bom deixar bem claro, né, Vinícius? Porque algumas pessoas parecem que elas têm a necessidade de sempre criticar, né? Sempre ver o lado ruim das coisas E muito pelo contrário Nossa diretoria sempre pensando no bem do clube Sempre pensando no bem da Comissão Técnica e dos Atletas E pensou dessa maneira e tem mais um aporte financeiro aí Para poder estar aprendendo todo mundo Então vamos torcer para que dê tudo certo, né? A gente já conseguiu muita coisa boa, né? Contrariando aí os críticos, né? Mas muita coisa boa aí E tenho certeza que vai ser um sucesso Não só a Vaquinha Mas o apoio que nós vemos recebendo aí de todo mundo Para esse intento E que a gente consiga realmente buscar mais esse título aí Para a cidade, para o do Branco e para o estado do Paraná Beleza Só rapidinho Ingressos a partir Muita gente perguntando o que é o valor do ingresso E a partir de amanhã, então, dessa quarta-feira Os ingressos à disposição aí, Lavarda Valor não tem momentaneamente? Não temos Mas nós vamos lançar oficialmente amanhã Para todo mundo Receber ao mesmo tempo As informações Valores Valores locais de venda Para que todo mundo Também tenha a possibilidade Lembrando, né? Que a procura está gigantesca, né? Nós tínhamos aquelas questões Da Liga Nacional Da solicitação de ingressos E da equipe do Sorocaba Oficializadas já Então Por isso que o clube se preparou bem E amanhã vai lançar oficialmente Para que todo mundo tenha Tenha ciência aí De valores locais de venda Muito bem Última pergunta Camisa Diz aqui a menina pedindo aqui Queria ser uma jovem aí Camisas do Pato Onde estão à venda? O local é na Mito Tem a loja A Pato História Dentro da Da Mitsubishi Na Massami Motors Que funciona das Das 13h30 Às 18h E no dia do jogo Também vai estar aberto Nossa loja de conceito Aqui no ginásio A Pato História Que fica aqui no ginásio De Oliveira e Lavar Para quem quiser Adquirir os produtos do Pato Certo Qual o horário De venda e ingressos Amanhã pela manhã Oficialmente Já sendo anunciado aí Isso Amanhã cedo Vamos lançar oficialmente Aí pela manhã Para que todo mundo Passe organizar Para adquirir os ingressos Mas em relação Às camisas Mais uma coisa bacana É o torcedor Não comprar camisas piratas A gente sabe Que algumas empresas Tem produzido camisas piratas De baixa qualidade Para vender Já estamos tomando As medidas legais Para coibir isso Porque Tudo isso ajuda A construir a equipe Como o Pato Então quando pessoas Usam de má fé E tentam levar Algum tipo de vantagem Vendo esse tipo de coisa É muito ruim Então o clube Já está tomando As medidas cabíveis E já a gente Solicita para as pessoas Para não comprar Produto pirata Não seja só camisa do Pato O produto pirata É muito ruim Muito perigoso E ajuda o mercado Que não é legal Tem que ajudar Realmente quem trabalha E que faz as coisas Por merecer Então muito cuidado Para que a gente Possa realmente Continuar com o Pato forte E que as pessoas Também defendam o clube Nesse sentido Valeu Obrigado Obrigado Lamardinha A presidência da equipe Do Pato Então tem o detalhe Com referência A ingresso A partir desta quarta-feira Valeu Um abraço Uma boa noite Obrigado Obrigado